Fala galerinha, hoje trago novidades para o canal, agora temos uma lojinha de produtos personalizados, lá você encontra roupas, produtos de casa, acessórios, chapéus, sapatos e livros escolares, todos os produtos personalizados com o aluno do canal DTP Games, um mais bonito que o outro, aos poucos estou adicionando mais produtos na lojinha expandindo a sua variedade, tudo isso por um precinho acessível e que cabe no seu bolso, então corre que estou te esperando, link na descrição e nos comentários fixados. Fala tropa do canal DTP Games, olha eu aqui mais um vídeo do canal manos e trazendo mais um vídeo de jogos grátis aí na Epic Games mano, a Epic Games todo fim de ano dá jogos de graça galera, para quem não sabe dá um total de 15 jogos de graça manos, todos os dias de 1 hora da tarde até o dia seguinte a 1 hora da tarde também manos, e hoje a Epic Games já liberou o seu segundo game, mas antes de eu mostrar o game aqui, já peço a você que é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal mano, não deixa de se inscrever, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal, pois amanhã manos, eu vou trazer mais outro vídeo, trazendo o terceiro jogo da Epic Games, que vai estar liberando de graça tá galera, e o dia de hoje manos, a Epic Games está liberando de graça o Horizon Chase Turbo, aí mano, jogaço tá galera, jogaço um jogo feito por desenvolvedores brasileiros, então o jogo é insano mano, baseado naqueles joguinhos lá de antigamente né mano, dos 16 bits e tal né, que era o Top Gear né, o Lamborghini né, principalmente Lamborghini né mano, ele lembra muito Lamborghini, principalmente quando vai chegando no final né, da corrida, então o jogo é insano mano, estou aqui já na página do game, Horizon Chase Turbo né, como eu acabei de pronunciar para vocês, vamos ler um pouco aqui na descrição do game né mano, explicando um pouco sobre o jogo aí para vocês tá galera, Horizon Chase Turbo é um jogo de corrida inspirado nos grandes sucessos dos anos 80 e 90, cada curva e cada volta do Horizon Chase Turbo, recria a jogabilidade de arcade clássica e oferece velocidade e diversão ilimitadas, pise fundo e divirta-se, coloque o pé na tábua e divirta-se, ok manos, gênero, indie, corrida, características, salvamentos, na nuvem, conquistas, competitivo, uma homenagem ao clássico de corrida arcade, Horizon Chase Turbo é um jogo de corrida inspirado nos grandes sucessos dos anos 80 e 90, Old Run, Lotus Turbo, Challenge, Top Gear do Isness, Rush, entre outros, cada curva e cada volta do Horizon Chase Turbo recria a jogabilidade de arcade clássica e oferece velocidade e diversão ilimitadas, pise fundo e divirta-se, então esse é o Horizon Chase Turbo mano, ele tem conquista aqui na Epic Games né mano, como vocês podem ver aqui ó, tô mostrando aí para vocês, as conquistas disponíveis para você conquistar jogando esse game insano, o jogo mano, antes de estar de graça, estava no valor de R$ 47,99, lembrando galera, esse joguinho já ficou de graça na Epic Games há um tempo atrás aí, não lembro mais ou menos quando foi o ano, não sei se foi no ano passado, tá galera, mas eu sei que ele ficou de graça aí há um tempo atrás e a Epic Games novamente tá liberando ele de graça aí né, para os novos jogadores de PC aí, tá galera, essa promoção vai durar até amanhã a partir da 1h da tarde mano, passando disso aí, ele vai passar a ser pago novamente e vai ter outro jogo de graça, tá maninhos, vamos olhar os requisitos mínimos aqui mano, que é muito importante a gente olhar né, então requisitos mínimos para rodar esse game mano, é o Windows 7 ou mais recente, processadores do Windows Intel Core 2 Duo de 2 GHz ou superior, memória do Windows 2 GB de RAM, armazenamento do Windows 500 MB de espaço disponível é muito pouco tá galera, muito pouco mesmo mano, provavelmente ele é muito menos do que 500 MB, DirectX no Windows versão 9.0, tá galerinha, placa de vídeo para o Windows Intel HD Graphics 4000 ou superior, idiomas suportados maninhos tá, o áudio em inglês é incrível né mano, que os caras que criaram o jogo são brasileiros e eles fizeram o áudio em inglês, devia ter que estar no português e no meio também né, textos, inglês, português, português do Brasil, espanhol, da Espanha, espanhol da América Latina, dinamarquês, francês, italiano, japonês, coreano, chinês simplificado, tradicional e o russo tá galerinha, então vamos resgatar esse jogo aqui juntos, então eu já tenho esse jogo aqui na minha conta tá, da Epic Games, então para vocês resgatar, vocês sabem muito bem como é né, apertando aqui, aí vai lá para adicionar o jogo na conta tá, galera, negócio simples e básico, inclusive ontem eu resgatei, ontem de noite né, e vocês viram aí como é que vai para resgatar, então é isso aí galera tá, esse é o Horizon Chains Turbo, para vocês resgatarem de graça, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, que vai ser amanhã tá galerinha, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal mano, não deixe de se inscrever, deixa o like, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canalzinho do ETP Games tá, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!